A descoberta do Bitcoin, que isso que você traz no livro, eu nunca tinha parado para pensar. Você traz até um conceito sobre a... O possível adjacente. Como? O conceito que eu trago lá é o tal do possível adjacente. Exatamente. É um conceito de biologia evolutiva. Eu adoro biologia, especificamente biologia evolutiva. Eu sempre estudei o tema, então minha ótica para entender o mundo, entender o Bitcoin, entender essas coisas, vem muito mais de uma biologia evolutiva do que vem de uma capacidade de entender código. Então sempre tem que entender por analogia. O que é o possível adjacente? É basicamente entender que o ser humano não consegue fazer nada original. A gente não faz uma coisa no vácuo, a gente não tem uma grande ideia original. A gente simplesmente pega as peças que já existem no arcabouço, no imaginário coletivo, vamos chamar assim, tipo no... O termo certo é o pool memético, que é a quantidade de memes e são as informações culturais que estão dispersas na sociedade. A gente recombina essas informações culturais que estão dispersas na sociedade e chega a uma nova interpretação delas. E aí eu vou dar dois exemplos diferentes para contextualizar isso. O primeiro que qualquer estudante de exatas vai conhecer é que o cálculo, que é base da matemática, base da física, etc., foi descoberto por duas pessoas diferentes em países diferentes, num espaço de pouquíssimos anos, tanto é que eles ficaram brigando a vida inteira porque um achava que tinha sido copiado e plagiado do outro. É o Leipzig, que é um puta cientista, não lembro agora se é austríaco, alemão, mas tipo, essa origem mais germânica, e o Newton. Ambos inventaram barra descobriram o cálculo por caminhos diferentes para resolver questões que eles tinham no seu trabalho científico do dia a dia. E como eles conseguiram fazer isso? Porque para inventar barra descobrir o cálculo, você precisa ter conhecimentos prévios. Os dois tinham acesso aos autores que tinham feito esses conhecimentos prévios. Eles estudaram, eles pesquisaram. Então, pessoas com graus de inteligência mais ou menos parecida, olhando para mais ou menos o mesmo problema, tendo mais ou menos a mesma informação cultural, a mesma capacidade, sabe, os mesmos dados para utilizar, tendem a chegar a informações parecidas. E esse é o mesmo caso, por exemplo, da teoria da evolução via seleção natural. Tipo, quando eu estava no colégio, a gente ouvia dizer só sobre o Darwin. E Darwin tem toda aquela história, faz a viagem no mundo pelo Beagle, passa por Galápagos, observa no Chile, vê um terremoto, vê vulcão, acha fóssil, vai entendendo como a natureza muda e evolui ao longo do tempo. Alguns anos depois, 10 ou 15 anos depois, tinha um outro cientista, que era o Wallace. E o Wallace, tipo, morava lá na Oceania, estudava os bichos dele, viu mudança, sofreu terremotos, viu vulcão, tudo parecido num ecossistema diferente, mas que permitisse ver as mesmas coisas. Ao mesmo tempo, os dois leram maltos e entenderam que se os recursos são finitos e a população cresce de uma maneira de PG, vai ter escassez e vai ter fome, e isso vai ter um tipo de seleção. A palavra do maltos talvez não fosse seleção, mas no fundo o princípio está lá e é só aplicar isso para os animais. Ao mesmo tempo, os dois também leram dois geólogos, que é o Charles Lewell e o James Hutton, que são os caras que colocam, porque assim, a ciência e a geologia sempre tinham um viés muito grande da religião e de um ramo que chama catastrofismo, que é por conta do dilúvio, ou seja, aconteceu uma grande catástrofe que determinou o formato da Terra. E a Terra tem 8 mil anos e tudo o que aconteceu precisa encaixar nesse período de tempo. Se você pensar num período de tempo tão restrito, você não consegue pensar em mudanças graduais e pouquinho de cada vez, pouquinho de cada vez e as coisas iam acontecendo. Isso sempre foi um gargalo para a geologia, para a pessoa entender como, sei lá, as placas tectônicas se mexem. Isso era um gargalo também para os biólogos, para entender como a evolução precisa ser um passinho de cada vez, sabe? A gente, como ser humano, está começando a perder o siso. Tem uns seres humanos que nascem com, outros que nascem sem. Talvez daqui a mil anos seja diferente. Mas é isso, as mudanças são graduais e lentas ao longo de um grande período de tempo. Mas, ou seja, para sintetizar, tanto o cálculo quanto a seleção natural, muitos cientistas falariam que eles foram descobertos, porque duas pessoas inventaram ao mesmo tempo bebendo das mesmas fontes. E se você pensar, o que significa ser descoberto? É basicamente você tirar um pano de cima de algo, é você redescobrir algo, é você descobrir algo que estava lá para ser descoberto, sabe? Você não tira o pano e não tem nada, você tira o pano e tem algo que já estava lá, mas você que não tinha essa capacidade de compreensão do mundo. Então é isso, a capacidade de compreensão do mundo evolui por conta das fontes serem parecidas, então as pessoas descobrem coisas que já estavam lá. Nesse ponto de vista, por exemplo, a gente falou de civilizações inteligentes em outros planetas, em outros sistemas solares. Eu não sei se eles vão ter um bitcoin, não vai ter esse nome, não vai ter um bloco a cada 10 minutos, mas eu acredito sim que se existirem espécies mais avançadas que precisam lidar com dinheiro, vão ter uma lógica de transformar energia em dinheiro, porque é um lastro que faz muito mais sentido. Por exemplo, o Ford fala de ter um padrão monetário baseado em dinheiro, em eletricidade, que isso vai acabar com as guerras, em 1900 e pouco. Não é uma ideia nova ter um dinheiro lastreado em energia, é só que agora é a primeira vez que a gente está conseguindo executar com sucesso. Mas é uma ideia que também já estava aí no arcabouço teórico, cultural da humanidade. Nesse sentido, você pensar, o Satoshi rearranja muitos conceitos que estão. Ele tem alguma outra coisa que ele adiciona na salada, na mistura, que é o código do bitcoin, mas tem o hashcash antes, tem o Proofofor, que é um protocolo para evitar spam e e-mail, que o Ralfine que tinha inventado. Já tem a experiência do Bitgold. São 40 anos de criptografia que vai juntando tudo até se formar o bitcoin. Exato. Coisas que já existiam. Que não é um gênio solitário na sua garagem, na sua biblioteca, estudando sozinho e tendo uma ideia brilhante, original. As ideias sempre estão na próxima curva que você vai fazer. As coisas sempre estão no possível adjacente. Não estão no longínquo, no distante. As coisas estão sempre no próximo passo que você vai descobrir. Isso é fantástico, né? A descoberta do bitcoin, não a invenção do bitcoin. É maravilhoso. Eu, como cientista, eu adoro essas coisas mais analogias com ciência. Eu sempre procuro puxar a sardinha para esse lado, porque é... Não sei, esse conceito do ser humano, em média, com as mesmas coisas, processarem as mesmas coisas, eu acho muito fabuloso. Você pensar isso significa que a gente não tem capacidade de pensamento original.